Na manhã desta segunda-feira, representantes dos bairros de Lauro de Freitas se reuniram com o secretário da CETOP, Capitão Olinto, para tratar de solicitações com caráter de urgência relacionadas ao transporte no município. Alinaldo Furacão, presidente da associação Portão Aqui Sou Feliz, conta algumas dessas reivindicações. O que viemos aqui fazer foi o seguinte, solicitar algumas melhoras na estação, aeroporto, como colocação de local passivo, compra e venda de cartão. O pessoal às vezes chega, mas tem que subir lá na CCR para poder pegar o ônibus. Às vezes não tem mais crédito, e aí está sendo providenciado. A colocação de um bebedouro na estação, no aeroporto, porque às vezes as pessoas passam mal, se sentem mal, até mesmo sede, e aí tem que ter um bebedouro, porque ali não pode ter ambulantes. Porque o usuário que está com a embalagem de estação tem que subir lá para carregar ou comprar, e tornar a descer. Agora imagine, pessoas idosas que não têm a disponibilidade, não têm a mobilidade para subir e vão descer. E o capitão imediato ligou para a responsável e já vai tomar a providência. Viemos porque nós sempre temos lutado sobre a melhoria do transporte lá no bairro, principalmente o bairro Vida Nova, só tem essa empresa que roda para lá, a BTM, mas o povo dali de Vida Nova é sofrido com essa empresa, porque é um descalço total. Demora muito de passar um carro, vários ônibus sem acessibilidade, às vezes o escadeirante, aquelas pessoas, não tem, assim, faça acesso aos carros, demora para, vamos dizer, ter uma pessoa de cadeira de roda, ele fica o tempo todo aguardando um carro para que possa ter acesso, porque não tem acessibilidade. Na estação também, aeroporto, não tem acessibilidade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto